E aí molecada, como que vamo? Quem viu o vídeo do God de hoje, do God 1, vai saber que eu quero começar uma série de God ou uma série de Devil May Cry. Eu vou começar, pelo menos, eu vou cortar as cenas de cutscenes e tudo mais. Vou fazer a primeira e a segunda missão. Se vocês gostarem do estilo que é o de vídeo sem cutscenes e sem loadings, ou com os loadings rápidos e eu fundo alguma coisa, Beleza. Vou começar aqui no jogo, aqui na minha partida. Vou começar do modo normal, porque o modo Very Hard não tá aberto. Aqui vai. Eu não fui jogando no PC, com o animador de PS2. Eu acho o animador de PS2 um pouco melhor do que jogar uma versão PC do game. A versão PC do jogo é meio... Valendo. Eu não curto muito, sabe? Esse ano aqui, agora bateu um, é, pelo menos mil inscritos no canal. E estamos com 361 inscritos aí. Um canal de 5 anos aí. Nunca postei quase vídeos, só postei, mesmo assim, Um grande estilo no ano de 2017, né, que foi engraçado. Dois dias atrás, eu não me lembro. Dependendo do dia que eu postar, né? Porque eu estou jogando no dia 3, na verdade. Estou jogando na madrugada do dia 3. Eu falei, não vou deixar tudo sendo jogado, né? Muito bom. Bora pra segunda missão. Pro vídeo não ficar tão grande também. Eu sou o canal pequeno, né? Aqui, equipamentos, não. Item. Juntar dinheiro pro... Powerb. Azul. E vamos começar a segunda missão. Eu vou terminar bem o som do jogo, porque tem... O ruim é isso, velho. É passar... Eu tô esquecendo que eu vou, daqui a pouco, matar o Seyfeiro. Vou até deixar aquela... A estrelinha ali que tá brilhando. Ali mesmo. Ah. A estrelinha verde. Aí. Ou não, vou pegar agora, velho. A Star... Star S. Falei. A Star... Tchau, tchau. Mãe. E você já vai! Ah. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL